Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos resolver um problema de transferência de calor com fator de forno. Então, o exercício 4.18 do Micropera e atualmente está na oitava edição. Então, ele fala o seguinte, eu tenho uma fornalha de formato cúbico com dimensões externas de 35 cm, construída com tijolos refratados. Ele me dá a espessura da parede de 50 mm e as temperaturas das superfícies interna e externa. E ele quer saber qual que é a taxa total de calor. Bom, então a primeira coisa, a gente tem que visualizar, né, como é que é a geometria desse problema. Então, eu fiz um desenho que ilustra isso daí. Então, ele tem aqui a fornalha, né, cúbica, então aqui mais ou menos cúbico. E ele me fala que a aresta externa é 350 mm e a espessura da parede é 50 mm. É muito importante a gente calcular corretamente a aresta interna. E uma coisa que tem que prestar bastante atenção é que eu tenho uma aresta do lado de cá e outra do lado de cá. Então, para eu achar a aresta interna, eu tenho que tirar uma espessura aqui e outra espessura de cá. E ele me deu a temperatura da superfície interna, a temperatura da superfície externa e me deu o material da parede. Ele quer determinar a taxa de calor. O que a gente precisa fazer primeiro? Identificar como que vai resolver esse problema. Então, a maneira mais simples, né, seria a condução unidimensional usando o conceito de circuito térmico. Mas para isso, eu preciso ter condução unidimensional, regime estacionário, propriedades constantes. Aqui a gente já percebe que a condução não é unidimensional, seria tridimensional. Então, não poderia ser isso. Se fosse condução bidimensional, uma parede plano, a gente poderia usar a solução analítica que o livro apresenta. Mas ela tem condições de contorno bem específicas que não se aplicam nessa situação. Então, a gente tem que ir para os fatores de forma, então, a solução usando métodos numéricos, né, diferenças finitas, que não vai ser o caso, já que a gente tem esses fatores de forma. Então, a gente tem que ir na tabela 4.1 do livro e identificar qual que é a configuração que assemelha esse problema. Então, na verdade, o que a gente vai perceber é que são três geometrias diferentes que a gente tem aqui e tem que determinar a taxa total de calor. Então, a primeira, a gente pode perceber que são oito vértices. O que é que são vértices? Se a gente olhar lá na tabela, é esse pedacinho aqui. Então, a gente teria nessa fornalha, né, cúbica, oito vértices. Então, o livro fala o seguinte, o fator de forma, ele é dado por 0,15L, tá? E o que que é L? É a espessura da parede aqui, então, 50 milímetros. E a restrição que a gente tem é que o comprimento é bem menor do que a largura da parede. Quer dizer, o comprimento, né, o L, que é essa espessura aqui, ela é bem menor do que o comprimento e que a largura da parede. Então, o comprimento é 250, a largura também 250 milímetros. Então, esse L, que é a espessura, seria 50 milímetros, bem menor a restrição que está obedecida. Então, nessa configuração a gente pode usar. Depois, a gente observa que nós temos essas arestas. Então, o que que é aresta? Tem esse pedaço aqui, ó, então, são essas faces que eu pintei de amarelo. Então, nós temos 12 arestas, tá? Quatro, é, uma, duas, três, quatro superiores, quatro inferiores e quatro verticais. Então, nós temos o fator de forma 0,54D. O que que é D? É esse comprimento aqui, ou seja, é a aresta interna da nossa formada, 250 milímetros. E esse D tem que ser maior que 5L. Na verdade, é exatamente igual, então, a gente vai poder trabalhar com isso também. E, além disso, nós temos os retângulos, as faces, tá? Que são os que estão pintados de azul. Então, são seis faces. Nesse caso, é a condução unidimensional através de cada um deles. Então, a gente viu, né, no vídeo anterior, que o fator de forma é a razão entre a área e essa espessura. Ok, então, determinamos todos os fatores de forma. E a gente sabe que a taxa de calor é S, K, Δt. Então, S é o fator de forma, K é a condutividade térmica e Δt é a diferença de temperatura entre as faces aí. E aí, nós teríamos, então, que determinar a condutividade térmica. Ele fala no enunciado que é um tijolo, tá? Um tijolo refratário. Então, um tijolo de argila queimado que eu usei como configuração. A gente precisa determinar a condutividade térmica. E por essa tabela aqui do livro, a gente observa que a condutividade térmica varia com a temperatura. Então, se a temperatura interna é 600, a temperatura externa é 75, a temperatura média seria 337,5 graus Celsius. Então, aproximadamente 610 Kelvin. Então, fazendo-se uma interpolação entre esses valores, a condutividade térmica que eu usei foi de 1,15 W por metro Kelvin. Bom, então, nas arestas, a expressão seria essa daqui, ó, S, K, Δt para cada uma delas. Então, como eu tenho, as arestas são 12, né, 12 arestas, eu teria que calcular cada uma delas, somar todas elas. Então, o fator de forma é 0,54 D, e a gente viu que o D é 250 milímetros, 25 centímetros. Então, o fator de forma é 0,54 vezes 0,25, que dá 0,135. Então, para eu determinar a taxa de calor, eu vou pegar o número de arestas, 12, o fator de forma é 0,135, a condutividade térmica e a diferença de temperatura, enquanto o valor de 978,1 Watts. Para os vértices, nós temos a mesma expressão, tá? E aí, o fator de forma é 0,15 L, tá? Onde L é os 50 milímetros, então, que é a espessura aqui da parede. Então, o meu fator de forma é 0,15 vezes L, que vai me dar 0,0075. A minha taxa de calor total, através dos vértices, vai ser 8 vezes, que é o número de vértices, o fator de forma, a condutividade e a diferença de temperatura. Então, eu acho 36,2. A gente vê que esse número, 36,2, é bem menor do que o número anterior que a gente tinha. Por quê? Porque os vértices, eles são bem menores. Por fim, as faces, né? Os retângulos, que são 6, que são aqueles que estavam pintados de azul. Então, o fator de forma A sobre L, onde a área é a área de troca de calor, né? 0,25 vezes 0,25. A espessura, através da qual eu tenho a transferência de calor, então, de dentro para fora, a espessura aqui da parede. Então, o meu fator de forma dá 1,25 metros. Como são 6, eu tenho uma taxa, através dos retângulos, de 4.528,1 watts. A taxa de calor total é a soma das três parcelas, o valor total de 5.542,4 watts. Então, esse exemplo, ele ilustra bem como a gente identificar, né? Qual que é a configuração da nossa transferência de calor, então, quais geometrias estão incluídas aí. E, no caso, a gente pôde trabalhar com dois casos da tabela e ainda um caso de condução unidimensional. Então, acho que ele ilustra bem essa parte do fator de forma. E uma consideração que a gente pode fazer, uma conclusão que a gente pode tirar, é que quando a gente compara os valores absolutos das taxas de calor através das três geometrias, né? Das três configurações que a gente tem, a troca de calor pela face é a maior de todas, seguida das arestas, seguida dos vértices. Muito também pela dimensão, né? Pelo tamanho delas. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.